Oi, vídeo de hoje é um tutorial de maquiagem. Eu sei que tem muito tempo que eu não faço tutorial de maquiagem, mas como eu sempre falo pra vocês, as minhas makes são muito simples e de vez em quando eu fico achando até que é meio bobagem mostrar. Só que essa maquiagem foi super pedida, vocês repararam que eu tenho usado ela nos últimos vídeos e realmente ela é um pouco diferente do que eu sempre fazia. Então eu vim mostrar pra vocês qual que é a diferença e como eu faço. A grande sacada dessa maquiagem é a cor da sombra que eu usei no côncavo. Geralmente eu uso um marronzinho, uma coisa assim e dessa vez eu fui num abóbora, laranja, não sei. É uma cor que é bem intensa até, tipo, nas primeiras vezes que eu usava eu ficava, gente, mas tava demais. Só que dá um efeito super bonito e eu acho que combina muito pra quem tem olho um pouco mais claro assim, porque dá um destaque assim no olhar. Então esse é o grande truque dessa maquiagem. O restante, como eu já disse, é super simples, mas é uma make prática que fica bonita em quase todo mundo, então vale aprender a fazer. Vamos pro passo a passo? A primeira sombra que a gente vai usar é essa sombra da MAC, que chama Setting Tope. Ela é um marrom, um metálico, assim, bem bonito. E eu uso um pincel bem grandão pra aplicar ela mais rápido na pálpebra móvel. Não precisa tomar muito cuidado com o acabamento e tal, porque a gente vai esfumar. Troco de pincel, pego um pincel menorzinho e usando a mesma sombra eu vou aplicar logo abaixo da linha d'água, fazendo um acabamento bem bonito, bem baixo. Aí vem a tal sombra, a sombra abóbora. Eu uso essa da MAC, mas se você não tiver, pode usar qualquer outra sombra. Eu tenho essa paletona do Boticário que também tem uma sombra com uma cor parecida, mas o importante é que ela seja laranja, abóbora, e não tenha brilho nenhum, porque se tiver brilho fica meio esquisito usando no conca. Eu uso um pincel de esfumar, ou seja, um pincel bem gordinho, e aplico pouquinho, esfumando o limite da sombra marrom e o resto da minha pálpebra. Eu prefiro colocar pouquinho e ir acrescentando cor aos poucos, porque essa cor pode ficar meio exagerada. E o intuito é dar um tom interessante, não ficar com o olho laranja. Tá vendo como fica discreto? Aí eu uso uma sombra bege claro, ela tem que ter um pouco de cintilância, eu gosto de usar essa da MAC, que chama Shroom, e um pincelzinho menor pra colocar no canto interno do olho. Eu gosto de colocar na parte de cima, no meinho e na parte de baixo, igual vocês estão vendo eu fazendo aí. Acho que esse canto iluminado faz toda a diferença na maquiagem. Agora é a hora do delineador, e como sempre, estamos aí usando o delineador do Tom Ford. É só fazer um traço, como você preferir, mais grosso, mais fino. Eu sempre tento fazer um médio porque... Olha, já consegui. Eu sempre tento fazer um médio porque se eu errar, eu consigo engrossar e salvar a maquiagem. Se você quiser saber como aplicar o delineador, tem um vídeo aqui no canal aplicando o delineador. Então clica aqui nos cards pra você poder assistir. Agora é a hora da máscara de cílios, e eu amo fazer misturinha de máscaras. Essa que eu tô usando agora é a Punk, daquela linha Miss Mangá, da L'Oreal, que é muito boa. E por cima dela eu vou aplicando as outras. Eu tô usando a The Real, da Benefit, e uma outra da Guerlain, nos cílios de baixo. Olha a diferença. Com máscara, sem máscara. Agora eu vou usar esse produto da MAC, que é um bronzer, e esse outro da Lorac, que chama Tensilizer. E eu vou usar isso como blush. Apesar deles serem dois bronzes, eu acho que eles funcionam muito bem como blush também. Pego esse pincel de blush, que é bem cordinho, e vou aplicando. Agora sim, na hora do iluminador, eu tô usando esse da MAC, que é o Soft and Gentle, da L'Areal Mineralize. E aplico naquele Czinho em volta do olho. Também gosto de aplicar logo acima da boca e bem no meinho do nariz, assim. Mas é bem de leve, só com o que sobrou no pincel. Agora é a hora do batom. Eu tô usando esse da MAC, que tem um nome meio impronunciável. E eu vou deixar escrito aqui embaixo pra vocês colarem. E tá pronto. Então, gente, assim que fica a maquiagem pronta. Essa é a maquiagem que eu tenho usado nos últimos vídeos aqui do canal. Tô muito viciada, né? E curtindo muito esse efeito dessa sombra colorida no côncavo, que eu acho que fica super diferente. Dá um super destaque pra olhar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha aqui embaixo pra mim. E se inscreva aqui no canal, porque quem tá inscrito, assiste sempre primeiro. Um beijo. Até a próxima.